Falta o Cruz e Madureira! Gente, eu tô com dois bof maravilhosos, o Alex e o Paulo, dois boi magia, e ó, cheirinho babado esse, cheirinho de bebê. Alex, fala aqui pra gente, o que você tá achando do Carnaval de Lindóia? É a primeira vez que você vem, você tá gostando? Como é que é o Carnaval aqui? O Carnaval aqui é muito bom, assim, é a terceira vez que eu venho, a primeira vez que eu venho, eu venho meio desacreditado, que era interior, né, mas a primeira vez que eu venho e olhei, nunca mais eu saio daqui, o Carnaval aqui é muito bom. E você, Paulo, tá curtindo o Carnaval? O que você acha? Já beijou muito, já pegou muito por aqui? Não, não beijei, eu tô namorando, né, tô sossegado. Primeira vez que eu vim, eu não acreditava que era tão bom assim, mas já terceiro ano que eu venho e, pra mim, é o melhor que tem é o daqui, o Carnaval. E você voltaria? Com certeza, ano que vem eu tô aqui de novo. E você voltaria de novo? Ano que vem eu tô aqui, confirmadíssimo. Então, gente, venha curtir o Carnaval de Lindóia, com esses boi magia maravilhosos. Beijo. Obrigada.